Olá, bem-vinda, bem-vinda a mais um Tutorial em Vídeo do Recursos Google para Professores. Eu sou a Andrea Castagini e falo aqui da CEED, da DTI e da CTE. E estamos com a nossa série Formulário Google, ou Google Forms para os íntimos, né? Hoje, vou mostrar para vocês como é fácil criar um formulário e tem até formas diferentes e caminhos diferentes para você criar um formulário. Vamos lá? Muito bem! A primeira forma é, dentro do Google Drive, você clicar aqui em Novo e Formulário Google. Tem uma setinha aqui que permite que você possa criar um formulário em branco, um teste em branco ou escolher um Forms já feito à base de um modelo. A outra forma, a segunda forma, é aqui no Google Apps. Então, você clica no Google Apps e com o cursor você procura Formulários. Da mesma forma, se você clicando aqui, ele já abre um Forms em branco. E a terceira, é bem legal, que você consegue fazer inclusive no seu celular. Você vai digitar no campo de navegação Forms.new E dá um OK. Ele cria automaticamente um formulário na conta que você está alugado. Passinho, né? E esse daqui funciona também no seu celular, no seu navegador. Espero que tenham gostado. Bem rápido, bem fácil esse vídeo. E fiquem com a gente para os próximos tutoriais em vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!